O amor de Deus, me dou pra mim, aí o meu viver eu sei, algo diferente em meu ser acontecer. O amor de Deus, me dou pra mim, aí o meu viver eu sei, algo diferente em meu ser acontecer. O amor de Deus, me dou pra mim, aí o meu viver eu sei, algo diferente em meu ser acontecer. Pra explicar, mas é bem melhor assim. Eu sei como é difícil amar alguém. O amor de Deus, me dou pra mim. O amor de Deus, me dou pra mim. O amor de Deus, me dou pra mim. O amor de Deus, me dou pra mim.